Tiny Hands ASMR Oi Oi Sejam muito bem vindos aqui ao canal Hoje o vídeo vai ser, claro, em português Já estava a dever há algum tempo O último já foi há algum tempo Mas volta e meia gosto de trazer um bocadinho das minhas origens Da minha raiz Então, aqui estamos Então, o vídeo de hoje vai ser Triggers Palavras Trigger De orelha a orelha Palavras em português Claro, trigger Que seja trigger E vai ser Eu não sei muito bem como dizer isto em português Mas vai ser Em sussurros Copt, copt, copt Que é assim com as mãos Que faz assim um Dá um efeito mais Parece aconchegado Faz assim um efeito Que eu acho muito agradável na voz Então, vai ser isso Eu trouxe algumas palavras que eu gosto Eu também perguntei no Instagram do canal Por algumas sugestões Para quem eu falasse português Se não me saquem lá Vão lá de seguido É tiny.hands.esmr E algumas pessoas deram algumas sugestões Por isso também vou Aqui por algumas das sugestões que vocês deram Que eu gostei E vamos a isso Então A primeira palavra que eu trago aqui É uma palavra que eu até já usei num vídeo anterior em português Se calhar há muito, muito tempo Acabaste de ser dos primeiros vídeos Que eu fiz aqui para o canal E é Pirilampu 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 Eu acho que O que faz as palavras serem boas para examar Boas palavras trigger para examar Há várias coisas Mas eu acho que O principal está nas consonantes Que fazem parte da palavra Em português Em português especificamente Eu digo em português porque Em outras línguas Nós dizemos as consonantes De forma diferente Uma delas é por exemplo Os R's Os R's em português São ditos de forma bastante diferente De outras línguas Então eu acho que Pirilampu Pirilampu É um pouco Consonante para examar Outra que eu gosto Suplementamente é o L L Faz também uma Sonoridade bastante Interessante Então Pirilampu 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 Até porque faz um pouquinho de Sons de boca Mas sem ser Não sei o que estou a explicar Mas faz um pouquinho de sons de boca Quando dizemos as elas Pirilampu Pirilampu Que é muito agradável também de ouvir E por acaso na lista de hoje eu trago Bastantes animais Vou pesquisar Especificamente por Listas de animais Para trazer Aqui Palavras de animais que eu gostasse Então a lista traz Vários animais Não só Mas traz animais Então depois temos Uma sugestão Da Gabriela Pelo Instagram Gabriela já Já me sei algum tempo Obrigada por continuar E ela gosta de palavras Com S Como por exemplo Sossego Sossego Esta foi a sugestão dela Mas eu vou Transformar um bocadinho a palavra Mas eu vou E vou antes dizer Sossegado 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 Mas os T's São das melhores consonantes As palavras As palavras Para dar até um T T T T T T T T T Esta sonoridade é muito agradável No 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 microfone Sossegado 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 E ela também sugeriu S Ss 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 se gosta mais de sossego ou sossegando especificamente os ques também não são mais ques a palavra good em inglês eu uso bastante porque é muito boa é uma boa trigger word e ao mesmo tempo dá um pouquinho de reafirmação positiva então é um estudo muito bom para usar em ASMR eu gosto muito de incluir nos meus filhos mas não é portuguesa por isso não vamos usar mais palavras então eu trouxe também algumas dos animais que eu trouxe então a primeira é a primeira para além do pirilame que já vem isso casse aqui aqui eu estou catatua 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 Deixo, também são uma consonante muito boa catatua 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 muito bom outra também a começar por ser crocodilo 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 Leopard 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 Orangu tangu orangutangu orangutangu PURPULETA Tartarruca Esqueci de dizer, mas o Pirila também foi uma sugestão pelo Instagram da Slavniesta Obrigada pelas sugestões Lavenda Lavenda Carta Maria Carta Maria Carta-tá-tá-tá 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 Tenho o quê? Tenho o R Tenho o T Carta-tá Carta-tá-tá Mix, muito bom Mix, muito bom Depois tenho uma sugestão também da Emma do Instagram que é Obrigado 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 obrigada 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 ta 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 obrigada obrigada por assistirem e por estarem aqui comigo e tenho mais uma sugestão também deixado no meu instagram pelo tubicec esta é uma palavra interessante tropicalização 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 Eu vou te ensinar uma também que usei num num shorts do Youtube eu tenho feito uma espécie de série, bom então só fiz dois shorts destes mas em que basicamente tenho feito cinco palavras em português que eu gosto do género deste vídeo mas só com uma compilação de cinco de cada vez porque shorts tem de ser pequenos, curtinhos só fiz dois vídeos destes mas se tiverem interesse eu tenho uma playlist só com shorts então é fácil de encontrar então não tem que ser muitos e num deles a favorita geral pelo menos pareceu foi se trata delicata �� Delicatism delicatessen delicatessen Delicateza 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 Bom, espero que tenham gostado desta compilação em português Digam nos comentários qual a vossa favorita ou quais as vossas favoritas e se adicionariam alguma É sempre bom ter sugestões para uma próxima vez para os shorts também Se tiverem boas palavras, boas sugestões para eu fazer mais shorts de palavras em português Estou sempre aberta a isso Por isso deixem as recomendações Nos comentários Muito obrigada Claro, por estarem aqui Por terem o meu conteúdo Se falam português deixem uma bandeirinha diante onde estão a ver Obrigada mais uma vez Espero que tenham gostado E beijo-vos Nos vemos Numa Próxima Tchau Tchau Oi Sejam muito bem vindos aqui ao canal Hoje o vídeo vai ser Claro Em português Já estava a dever há algum tempo O último já foi há algum tempo Mas volta em agosto Mas volta em agosto de trazer um bocadinho Das minhas origens Da minha raiz Então Então aqui estamos Então O vídeo de hoje vai ser Triggers Palavras 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 em português Claro Trigger E vai ser Eu não sei muito bem como dizer isto em português Mas vai ser Em sussurros Copped Que é assim com as mãos Que faz assim um Dá um Dá um efeito mais Parece aconchegado Que eu acho muito agradável na voz Então Vai ser isso Eu trouxe Eu trouxe algumas palavras Que eu gosto Eu também perguntei No instagram do canal Para algumas sugestões Para quem eu falasse português Se não me seguem lá Vão lá a seguir É tiny.hands.asmr Algumas pessoas deram Algumas sugestões Por isso também vou Aqui por algumas das sugestões Que vocês deram que eu gostei E vamos a isso Então A primeira palavra Que eu trago aqui É uma palavra que eu trago É uma palavra que eu trago Já o sei num vídeo anterior em português Se calhar há muito muito tempo É capaz de ser dos primeiros vídeos Que eu fiz aqui para o canal E é Pirilampu 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 Boas palavras de trigger para ASMR Há várias coisas mas eu acho que o principal está nas consonantes que fazem parte da palavra Em português especificamente, eu digo em português porque Noutras línguas nós dizemos as consonantes de forma diferente Uma delas é por exemplo os R's Os R's em português são ditos de forma bastante diferente de outras línguas Então eu acho que o R de pirilampo É um pouco consonante para ASMR Outra que eu gosto surpreendentemente é o L L L Fazes também uma sonoridade bastante interessante Então Pirilampo 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 Até porque faz um pouquinho de sons de boca mas sem ser Não sei muito explicar Mas faz um pouquinho de sons de boca quando dizemos as células Pirilampo Pirilampo Que é muito agradável também de ouvir E por acaso na lista de hoje eu trago bastantes animais Vou pesquisar especificamente por listas de animais para trazer aqui a palavra de animais que eu gostava assim então A lista traz vários animais não só mas traz animais Ok Então depois temos uma sugestão da Gabriela Pelo Instagram Gabriela já me segue há algum tempo Obrigada por continuar a seguir E ela gosta de palavras com S Como por exemplo Sossego 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 Esta foi a sugestão dela Mas eu vou transformar um bocadinho a palavra E vou-nos dizer Sossegado 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 Acho que os T's são das melhores consonantes Nas palavras Para dar a dar um T T T T T T T Esta sonoridade é muito agradável No... No microfone Sossegado 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 E ela também sugeriu Sussurrum 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 porque é que a palavra good em inglês eu uso bastante porque é muito boa é uma boa trigger word e ao mesmo tempo dá um pouquinho de reafirmação positiva então é um misto de muito bom para usar em ASMR eu gosto muito de incluir nos meus filhos mas não é portuguesa por isso não vamos usar mais palavras então eu trouxe também algumas dos animais que eu trouxe então a primeira é a primeira para além do pirilamo que já foi catatua 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 Teixe, também são uma consonante muito boa Catatua, 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 catatua Muito bom, muito bom Outra, também é começar por ser Cricodilu, 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 c CROCODILU CROCODILU LEUPARDO 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 ORANGU TANGU 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 burboleta borboleta 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 Burbuleta Burbuleta Tartaluca 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 mas o piril também foi uma sugestão pelo instagram de slovniesta obrigada pelas sugestões lavanda cardenia 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 cartânia, 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 acho que é tudo bem, muito bom, cartânia, cartânia, tenho o que, tenho o R, tenho o T, cartânia, mix, muito bom, mix, muito bom, depois tenho uma sugestão também da Emma, do Instagram, que é obrigado, 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 Ou, tem em conta que sou eu que estou a dizer, eu diria Obrigada 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 Por assistirem e por estarem aqui comigo E tenho mais uma sugestão também deixada no meu Instagram Pelo Tobysack Esta é uma palavra interessante Tropicalização 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 TROPICALISSE TROPICALISAÇÃO Vou adicionar uma também Que usei num Num shorts do YouTube Eu tenho feito uma espécie de série Bom, então só fiz Dois shorts destes Mas em que basicamente Tenho feito cinco palavras Em português que eu gosto Do género deste vídeo Mas só com uma compilação de cinco de cada vez Porque os shorts têm de ser Pequeninos, curtinhos Só fiz dois vídeos destes Mas se tiverem interesse vão ver Eu tenho uma playlist só com shorts Então é fácil de encontrar Então não tenho assim muitos E num deles A favorita Geral pelo menos Pareceu Foi Delecatesse 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 Delicatissa delicatessen 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 bom espero que tenham gostado desta compilação em português digam nos comentários qual a vossa favorita ou quais as vossas favoritas e se adicionariam alguma é sempre bom ter sugestões para uma próxima vez para os shorts também se tiverem boas palavras boas sugestões para eu fazer mais shorts de palavras em português estou sempre aberta a isso por isso deixem as comentações nos comentários muito obrigada claro por estarem aqui por terem meu conteúdo se falam português deixem uma bandeirinha diante-me estão a ver e obrigada mais uma vez espero que tenham gostado e bom vejo-vos numa próxima tchau